Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe esses dois marcadores aqui da Jane Davenport que são marcadores Sparkle, tá escrito aqui Sparkle Markers, que seriam marcadores, né, com glitter e tudo mais Eu tava de boa passando na papelaria lá, comprando os negócios pro Halloween quando essa embalagem aqui me chamou muito a atenção porque tem esses glitters aqui, essa sereia e por ser um material da Jane Davenport eu falei, tenho que levar pro pessoal experimentar, pro pessoal pra testar, né eu nunca tinha visto isso aqui antes eu tenho esses materiais aqui, ó, da Jane Davenport que é a aquarela, que vocês sempre me veem usando, ó tenho dois estojos de aquarela a embalagem é até o mesmo esquema, né, aqui, ó é tipo uma linha toda no mesmo estilo de uma linha eu tenho um outro produtinho aqui, ó não é nem produto, é tipo uma cabeça esquisita da Jane Davenport, que é isso aqui, ó quem lembra que eu customizei aqui no canal? ela vinha dentro de uma caixa, escrito Jane Davenport é tudo dessa linha aqui e aí você customizava eu customizei com tinta, acho que foi com tinta aquarela isso aqui se eu não me engano, faz tempo tem aqui um vídeo no canal, caso você se interesse também você pode procurar e assistir eu paguei em cada kit R$42 esse kit foi R$42, esse kit foi mais R$42 ao todo deu R$84, ficou caro pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos então eu já tô convertendo o valor que eu paguei em dólar pro real porque assim fica mais fácil pra vocês, né, não precisa ficar convertendo porque eu tenho uma raiva, gente, quando eu assisto algum canal tipo do Japão, Estados Unidos, sei lá Estados Unidos não, porque eu tô acostumada mas qualquer outra moeda, a pessoa fala ah, eu paguei 2 dólares canadenses como eu vou saber, mano, quanto que é isso aí, entendeu? eu falo preço em real então deu R$84 os dois kits juntos aqui nós temos as cores de oceano que são as cores frias e aqui nós temos, ah, cores de oceano não as duas, os dois são cores de oceano tá escrito aqui, ó, Warm Seas e aqui Cool Oceans então aqui seriam os mares quentes esse kit e esse kit aqui seria dos oceanos frios uma coisa, nada a ver que eu quero mostrar pra vocês que sempre, nossa gente, por que aqui tem um golfinho desenhado? e aqui tem uma barra de código de barra não entendi isso aí uma coisa bizarra que acontece aqui na Califórnia sempre é que eles sempre colocam isso aqui, ó Warning aí tá falando this product contains chemicals known to the state of California to cause cancer então, tá falando aqui basicamente deixa eu traduzir pro RoboSauce que aqui dentro tem alguns produtos químicos que podem causar câncer só que em tudo aqui na Califórnia eles colocam esse negócio, gente tudo, ó, tá vendo? Warning, warning deixa eu ver aqui também se tem é, esse daqui não tem então talvez esse aqui cause mesmo ah, que medo brincadeira mas é porque, eu não sei eles têm que avisar aqui no Brasil também, deve ter várias coisas que causam câncer e a gente não faz ideia esse pote que eu mostrei pra vocês agora há pouco ele também causa câncer quando eu me mudei aqui pro apartamento onde eu tô morando agora também tava escrito no armário um adesivão que o armário a tinta que foi pintada no armário que é uma tinta pra o armário não ficar mofado por causa da gordura da cozinha essas coisas causa câncer o meu guarda-roupa a tinta causa câncer é muito louco isso, né, gente? dá um certo medo mas agora eu já tô acostumada anyways vamos ao que interessa eu vou testar no meu sketchbook porque ele tem uma folha própria pra marcadores e eu quero fazer um teste bem justo eu vou começar pelo kit de cores quentes porque, sei lá elas parecem mais diversificadas a embalagem é bem bonitinha né, bem garota tem aqui uma sereia uma sereia não, né várias sereias várias cabeças de sereia olha que demais eu só não achei tão legal eles colocarem, tipo um amarelo e um dourado acho que poderia colocar sei lá, uma outra cor quente assim porque essas aqui são muito próximas, né eu vou começar com essa caneta aqui rosa que a cor dela é Coral C ela vem com uma bolinha dentro ó, pra sacudir talvez ela tenha que ativar também a ponta dela olha, depois eu vou eu vou mostrar pra vocês agora eu ia falar depois mas eu já vou mostrar Chamosó tá vendo? já tá com glitter aqui na ponta e aí vem o nomezinho das cores aqui, ó e aí ela é toda prateadinha é de plástico a embalagem tem a bolinha dentro daí tem a tampinha hum olha, gente tá parecendo uma caneta metálica, né ah, tá muito agora eu entendi eu vou ter que chamar o zoom de novo ai, lá foi eu com esse zoom hoje vai e volta e vai e volta eu vou deixar já assim, ó de pertinho pra vocês conseguirem ver tudo da caneta ó, vocês estão vendo que quando eu passo ela assim ela sai normal, né ela não faz um risco tão grosso, ó só que acumula aqui na pontinha faz uma bolinha, né tem que tirar rapidinho assim, pra não fazer bolinha ela tem aqui um mecanismo que é separado da caneta isso aqui eu achei bem interessante, ó quando eu aperto assim a aguinha desce eu não entendi não é ó, se eu conseguir mostrar isso pra vocês será que vocês conseguiram ver? ó o tanto de tinta que saiu então ela tem meio que o mesmo mecanismo da posca, né tem que tomar cuidado pra não sair tanta tinta igual saiu aqui, ó acho que eu posso vir até com pincel depois, ó é, é bem diferente de um marcador tipo, sei lá copique, né porque isso aqui você consegue trabalhar com pincel também, ó e o efeito, ó é uma coisa assim meio parece um gloss sabe aquele gloss que você compra pra passar de maquiagem que vem com glitter? muito diferente de todos os materiais que eu já tenho tô bem empolgada vamos testar então agora a cor dourada vamos ver qual é ó, não tá saindo nada provavelmente porque eu tenho que ativar também chacoalhar e a, não sei tomara que a câmera tenha pego a tinta descendo então depois que eu aperto tem que chacoalhar mais ah, pessoal essa swatch aqui não vai ser o mais bonito que eu já fiz no canal, tá? mas é porque eu tô ativando e já testando aqui com vocês tá virando uma borralheira aqui só mas é bom porque dá pra gente ver como que a caneta é de verdade, assim sem mentiras nesse canal, tá? vou colocar contra-luz pra gente ver o brilho não chega a ser uma coisa metálica, né? é uma coisa bem, assim sparkle mesmo, que é a proposta da caneta essa daqui é a cor red red sea ó acho que isso daqui vai ser uma boa caneta pra fazer detalhes, né? agora esse amarelo eu tô bem curiosa porque o dourado como seria um amarelo sparkle, né? vamos ver seria tipo um dourado mas não é dourado o dourado já veio é, esse amarelo tá meio estranho deixa eu sacudir mais ele tá com uma cor meio esquisita eu achei não é bem um amarelo, né? tem que sacudir bastante pra misturar o glitter dentro, ó vocês perceberam que aqui não tem glitter no centro aqui já tá com bastante glitter pro dourado tem uma diferença, né? parece um amarelo escuro e aqui um amarelo mais claro eu já gostei mais do dourado e agora vamos testar a última cor do kit de cores quentes que é o laranja eu achei meio esquisito ativar ela porque quando você ativa de primeira parece que o glitter não tá misturado com a caneta tem que chacoalhar bem bem, 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 bem aí de segunda, ó parece que já fica mais homogênea a cor, né? o glitter já tá mais misturado olha a diferença aqui aqui tava bem estranho aqui já tá bem mais legal, ó por enquanto tá ou seja, por enquanto tá uma melequeira isso aqui, né, gente? tá uma melequeira mas eu acho que no desenho vai ficar muito legal agora eu vou testar os tons de azul gente, esse praça tá muito difícil pegar será que veio com defeito? ah, só porque eu falei que pegou é mesmo assim tá pegando tão, tão bem não gente, esse kit aqui parece que veio meio meio mais ou menos, viu? tá dando mais trabalho pra ativar do que o outro chamo azul gente, tava muito, muito muito nojento o negócio que eu tava fazendo porque eu tinha que ativar as canetas e tudo mais então eu achei melhor fazer um swatch assim agora limpinho já com todas as canetas ativadas pra gente ter uma noção melhor de como que realmente funcionam as canetas, né? sem aquela nojeira toda que tava a folha aqui em cima eu coloquei o kit tons quentes e aqui embaixo o kit de tons frios vocês podem perceber que aqui no warm eu coloquei quatro pernas no M uma anomalia do meu M mas não se apeguem a esse detalhe ó, agora que as canetas já tão ativadas eu tô gostando mais delas assim, eu achei que elas ficaram mais bonitas só uma dúvida que eu tenho é que se elas vão durar porque eu achei que elas são muito leves não parece que vem muita tinta aqui dentro eu vou fazer o desenho de hoje numa folha 4 que é aquela folha normal lá, tamanho normal caderno de escola que a gente usa pra, sei lá fazer lição de escola essas coisas aí tudo, tá? vamos começar então o desenho e aí na hora de pintar a gente continua conversando bora lá e aí Tchau, tchau. Eu vou começar esse desenho com uma copique normal, porque eu não vou fazer a pele dela toda brilhosa, né? Vou fazer a pele dela com uma cor normal de pele, não vou fazer nem azul, nem roxa. Às vezes eu tenho essas piras, mas hoje não. Hoje eu quero usar essas canetas pra fazer a cauda, pra fazer algumas outras partes do desenho, que eu acho que vai ficar mais legal. Eu pintei aqui a pele dela, deu uma leve manchada aqui, mas aí depois eu vou arrumando com minha caneta branca. Agora eu quero fazer a maior parte com essas canetas aqui glitter. Pode ser que fique uma porcaria? Pode ser que fique uma porcaria. Eu acho que essas canetas vão cobrir a line art, a gente vai descobrir isso agora. O cabelo dela, eu vou usar isso aqui, né, como guia, pra eu ir vendo com as cores que eu quero. O cabelo dela eu ia pintar de rosa, mas eu achei esse rosa muito escuro. Então eu acho que vou pintar o cabelo dela com o dourado. Ela vai ser loira, gente, vai ser uma sereia loira. Eu acho que eu nunca fiz um personagem loiro aqui no canal. Vamos ver se cobre. É, ele cobre. Ah, meu Deus, não! Tudo que eu não queria. Agora o que eu vou fazer? Não sei. Ai, gente, o que eu vou fazer? Talvez só se eu fizer umas mechas douradas. Ah, eu tive uma ideia. Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou pegar um marcador normal amarelo, e depois eu vou só fazer algumas mechas douradas por cima, ao invés de eu pintar todinho o cabelo de amarelo, sabe? Com esse dourado aí, porque eu acho que vai estragar o desenho. Então eu vou pintar ele com esse belo amarelo pintinho aqui que eu tenho. Amarelo pintinho. Eu adoro chamar os amarelos de amarelo pintinho. Chamuzão! Hoje eu tô num chamuzum meio desanimado, né, gente? É que eu tô com sono. É domingo. Domingo, sete horas da noite, eu tô aqui fazendo o quê? Gravando o vídeo para vocês, claro. Então eu acho que vai ficar muito mais legal. Olha, gente, eu gostei. Combinou com a pele dela. Eu fiz a pele ideia... A pele ideia... Eu fiz a pele dela meio assim... Não tá bronzeada, né? Mas estão assim meio... Sei lá, acho que combinou com esse dourado. Esse amarelo pintinho. Eu acho super bonito quando as pessoas pintam o cabelo de amarelo, sabe? Tipo, amarelo, amarelo mesmo. Não aquele amarelo que é um amarelo loiro de farmácia. Nada contra, né, gente? Mas eu acho muito legal, assim. É mais o meu gosto quando a pessoa vai lá e pinta... Tchau! Cabelo de amarelo, assim. Eu acho bem babadeiro. E agora eu vou passar o dourado por cima. Fazer algumas mechas. Para a gente ver como que vai ficar. Eu acho que essa caneta vai funcionar bem, que nem eu falei para vocês. Para fazer alguns detalhes, né? Mas, na cauda, eu vou pintar a cauda inteira com a caneta. Porque eu quero ver se ela vai durar a cauda inteira. E também não tem nenhum detalhe, assim, que vai passar por cima. Que nem o cabelo, né? O cabelo, se eu pintasse ele todo com essa caneta, eu ia perder os riscos dele. Então, uma coisa que eu queria, sabe? Gente, mas eu tenho que mandar real para vocês, ó. A caneta tem um efeito muito legal, né? Olha! O cabelo, eu fiz alguns fios, tá vendo? Aqui em cima eu coloquei bastante. E eu achei que ficou muito bonito. Eu só acho que aqui ficou um pouquinho falhado. Depois eu vou ver se eu consigo fazer uma cobertura. Vamos ver já, né? É, dá para fazer, mas vai ficando muito escuro, né? Vai ficando com muito glitter, ó. Não vai ficando tão legal. Então, essa aqui não é uma caneta para você sobrepor. Você tem que fazer um traço e tchau, assim. Mas eu achei que dá para fazer um acabamento bem legal, ó. Uns fios bem buretos, né? Agora, vamos pintar aqui o sutiã dela. O sutiã, eu vou me arriscar, vou me jogar direto numa cor. Não, não vou. Agora, então, eu vou pintar o rabo dela, né? O rabo da celeia. Eu, deixa eu ver aqui na minha tabela qual cor que eu vou escolher. Unido e teta, bebê, 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 bebê. Eu acho que vai ficar bem vibes se eu pintar de verde o rabo, né? Hum, será? Ou laranja. Ai, laranja. A gente vai ficar super vibes. Ela tá uma vibes meio verão, né? É tipo muito vibes. Então, vamos fazer a sereia com um rabo de vibes. Saculejar bastante aqui. Então, ela é uma sereia de tons quentes, né? Porque eu tô fazendo o cabelo dela dourado. Agora, eu vou fazer o rabinho dela laranja. Vamos ver se essa caneta aguenta. Um, dois, três. Ah, e depois eu ainda vou passar a caneta gel branca por cima para fazer as esquemas. Vamos ver se eu vou conseguir. Bora! Ih, gente. Parece que a caneta tá morrendo. Ó. Se vocês verem aqui no começo, ó. Tava bem mais, né? Tcharana. Aqui ela já tá começando a dar uns sinais de que tá falhando. Eu, hein? Ih, gente. Ih! Caramba! Ó, tá saindo meio desuniforme a cor agora, ó. Eu tô pintando essa área grande aqui porque eu queria ver justamente isso, né? Se ela ia durar bastante e tal. Mas, definitivamente, essa daqui não é uma caneta pra você pintar grandes áreas. Tá bem claro isso aqui, né? Você vai sofrer muito. Ó, olha isso, gente. Vocês estão vendo aqui? Isso daqui é indício de quê? Alguma caneta está acabando. Ficou lindo, ó. Aqui ficou, mas sofrido, ó. Aqui tem algumas falhas porque eu tive que ficar forçando, forçando a caneta. E quando eu pressiono ela aqui, ó, ela tá descendo tinta, mas não tanto quanto deveria. Sofrida a canetinha, sofrida. Eu acho que o título do vídeo vai ser 80 reais e não durou nem o vídeo inteiro. Se eu conseguir fazer ela descer bastante tinta aqui, eu ia consertar essa parte que ficou falhada com um pincel. Pegar o pincel, passar aqui, ó, pra deixar mais homogêneo. Mas não tá saindo muita tinta, né? Gente, que caneta ruim. Eu tô chocada que não durou nada. Nada, 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 nada. Vocês estão de prova, gente, ó. Tá saindo bem falhada. Bem falhada. Gente, confesso pra vocês que eu tô bem, bem, bem decepcionada. É difícil eu ficar decepcionada aqui no canal com algum material assim. Mas esse eu tô chocada, minha gente. Vocês viram o preço. O material é tipo um plastiquinho. Eu já não achei que ia selar essas coisas, mas como eu gosto muito da aquarela, eu achei que o marcador, né, seria pelo menos ok. Mas, gente, o negócio falhou no meio da cauda. E olha que é uma cauda, né? Não é um negócio gigante. Olha isso, gente. Definitivamente, eu não recomendo pra ninguém essas canetas já logo de cara, assim. Não recomendo. Eu vou terminar o desenho. Aquelas, tô quase irritada. Tô irritada, tô irritada. Eu vou terminar o desenho, gente, porque, né, uma que eu gostei do desenho. E outra é porque eu tenho um compromisso aqui nesse canal de mostrar a verdade dos materiais que são uma porcaria. 80 reais. 80 reais. Fica martelando na minha cabeça. Vamos ver se eu consigo fazer uma sobre... Ai, meu Deus. Ainda tem a parte debaixo da cauda pra pintar de laranja. Que legal, Renata. Meu, que legal. Como eu vou fazer isso? Não sei. Ó, que nem eu falei pra vocês. Ela volta a funcionar esporadicamente, ó. Tipo, agora ela funciona. Mas ela faz só um mini traço pra eu pintar uma cor chapada. Não vai. Então, essa aqui é uma caneta pra você fazer detalhes, detalhes. Mas, assim, tem muitas canetas melhores pra você fazer detalhes, sabe? Eu não sei se eu recomendaria isso pra vocês. Né, por esse preço e tal. Eu não recomendaria, na verdade. Eu achei que deu um efeito bem diferente ali no cabelo, como eu falei pra vocês, né? Mas, sei lá, eu não sei se é um negócio que eu usaria sempre nos meus desenhos. Talvez em um ou outro, sabe? Mas nem sempre. Bom, eu vou ficar quieta aqui pra ver se eu consigo tirar leite de pedra. É leite de pedra? É assim que é o bordão? Pra eu terminar este rabo aqui, porque eu já tô ficando estressona, mano. Só pra vocês acompanharem meu sofrimento, eu vou dar um zoom, tá? Ó. Vê se isso é possível, Brasil. Olha isso, as marcas do glitter aqui. Olha que caca que tá ficando isso. Dá pra consertar. Eu sou aquela pessoa que não desiste do desenho. Eu sempre acho que dá pra consertar, sabe? Mas tá difícil. Ó. Ah, a caneta morreu. Só que essa desgraça. Abre. Seria muito bom. Mas ela não abre. É, gente. Ela não consegue pintar um rabo inteiro. Essa é a real. Essa é a real. Ela é uma caneta pra você fazer, sei lá, pontinho. Uma coisinha assim, bem, né? Hum, ok. O que eu vou fazer é pintar o resto do rabo de vermelho. É a única solução que eu tenho. Vamos ver, né? Ó. Ela começa bem, ó. Tá vendo? Aqui ela tá até legalzinha e tal. Espero que eu consiga pelo menos pintar o rabo. Não é a cor que eu tava planejando, né? Mas na falta de um vai o outro. Gente, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tive que mesclar, né? As cores pra poder completar. Não ficou muito mesclado, mas isso me deu uma ideia. Sorry. Ela vem eu com as minhas ideias. Como tá dando tudo errado. Eu preciso dar um jeito nesse rabo aqui. Que ele ficou todo meio, né? Mais ou menos. Eu vou pegar e, olhando a embalagem aqui, eu percebi que tá tudo meio pintado com várias cores e tal. Umas coisas meio misturadas. Aí eu vou trazer isso pra minha sereia, né? Já que não funcionou do jeito que eu queria. Essa caneta é uma bomba! Eu vou fazer alguns sparkles, já que ela se chama sparkle. Vou fazer alguns sparkles, assim, ó. Dando umas leves batidinhas com o dedo. Porque, né? Ela também funciona com o dedo. E vou pegar algumas cores quentes. Tipo dourado. Eu vou colocar um pouquinho de dourado aqui. Acho que talvez vai ficar legal, né? A sobreposição dela também não é legal. Ê! Canetinha maravilhosa! É, gente. Não tá dando certo isso aí também, não. Ah! O que que eu fiz? Tá, não tá dando certo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar minha caneta branca. Minha adorável caneta branca, que eu sempre uso aqui. Cadê ela? Pior é que eu não sei se ela vai pegar em cima dessa superfície. Eu vou fazer umas... Ah, tá. Ela pega mais ou menos, mas eu acho que vai dar um efeito legal. Eu vou fazer algumas escamas, assim, na sereia. É, não vai dar certo. Ai, gente. O que que eu tô fazendo na minha vida? Ó, vocês tão vendo? Não vai dar certo como eu gostaria, ó. Ela pega, mas ela pega bem mais ou menos. Estava tão bonito esse desenho. Eu acho, então, que o jeito vai ser contornar de preto. Quando mais nada tem solução nessa vida, a gente pega o quê? O preto. Pé de preto. Né? Vou pegar o meu... Minha caneta brush. E vou fazer umas escamas pretas pra ver se disfarça essas manchas, né? A minha intenção inicial era fazer isso com essas canetas, né? Mas tô vendo que não vai rolar, então vou fazer aqui como Deus permitir. Eu acho que tá melhorando um pouco, né? Com o preto. Ai, gente, olha. Eu fiz o máximo que dava nessa calda aqui. Tô bem chuteada. Porque eu achei que, né? A caneta pelo menos ia durar a calda inteira, gente. Nem isso durou. Não tava esperando por essa surprise. Essa agradabilíssima surpresa que não foi nada agradável. Mas tudo bem. Serve de lição aí. Mais uma vez pra vocês que nem todo material que é caro é o quê, crianças? Bom, só pra... Sei lá, pra usar uma cor escura. Eu vou usar esse roxo aqui, ó. Ah, não. Vou usar o prata. Pra usar uma cor do outro kit. Vou usar esse prata aqui no sutiã dela. Gostei. Em pequenas doses até que vai, né? Mas a calda foi um estrago irreparável. Irreparável. Eu vou usar o verde aqui pra fazer o colar dela. Que é um colar brilhante. Porque ela é uma sereia chique. Com uma esmeralda no pescoço. Ó, que nem eu falei pra vocês. Pra fazer pequenos detalhes, dá, ó. Mas a ponta também é muito grossa. Então, também não recomendo tanto assim. Gente, eu não tenho estômago pra usar essas canetas. Sério. Eu vou usar o azul aqui. Claro, pra fazer as bolhas. E só. Porque eu tava planejando pintar tudo com elas, né? Tipo, pintar as folhas aqui, né? As algas. Pintar as conchas que ela tá sentada. Mas não vai rolar, gente. As cores não são legais. Vocês viram aí o sofrimento que foi, né? Pra eu pintar a calda. Então, gente. Eu vou pintar as outras partes com o marcador normal mesmo. Que eu já tenho costume. Porque senão o desenho não vai ficar legal, né? Esse daqui é só pra fazer algumas partezinhas mesmo. Não recomendo. Tô nervosa com isso aqui. Não vou ficar falando pra vocês que é bom. Que é ruim demais. Mas, ah. Espero, pelo menos, que vocês tenham gostado do vídeo. Já que eu estou triste, chateada, magoada com isso aqui. Pelo menos, espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje. Agora eu vou ficar quietinha, caladinha. Que eu vou terminar minha pintura aqui. E já falo de novo, assim. Agora eu vou terminar essa. Bom, gente. Eu terminei. Como vocês podem ver aqui, né? Tô bem nervosa. Porque eu não achei que ia acontecer isso com essa caneta. Eu tive que fazer várias gambiarras aqui. O desenho não tinha planejado que ia ficar desse jeito, né? Deu um efeito legal aqui no cabelo. Pra falar a verdade, foi a única parte que eu gostei. Mesmo assim, deu um defeito aqui. Eu tive que cobrir com branco. Vocês viram que acumulou tinta aqui, né? Então eu tive que cobrir de alguma forma. Acumulou glitter, na verdade. Eu ia pintar esse desenho todo colorido. Mas esse fundo aqui e essa parte das conchas refletem o meu atual estado de espírito. Que é muito dark. Eu fiquei super brava. Porque essas canetas são muito péssimas. Então eu resolvi pintar tudo de cinza logo. Pra fazer um protesto. Isso aqui no desenho é uma forma de protesto. Fiz aqui uns pontinhos. Achei que ia conseguir dar um efeito legal. Mas logo desisti. Porque eu vi que não ia dar. O desenho eu gostei da sereia. Eu tirei uma foto dele preto e branco. Então depois eu vou pintar ele digitalmente. E se vocês quiserem é só me seguir lá no Instagram. Se vocês quiserem ver como que ficou, tá? E gente, eu também gostaria de verdade de explodir essas canetas. Esse daqui acho que é o primeiro material do canal que eu totalmente odiei. Odiei. Eu tô com vontade de pegar assim ou enforcar essas canetas. E é isso, pessoal. Aquelas... Espero que vocês tenham pelo menos gostado do vídeo, né? Mas já que as canetas são uma porcaria. Se gostou do vídeo, do desenho e da minha sinceridade, não esqueça de deixar o seu like. E assista aí aos vídeos da semana. Que a gente tem vídeo no canal aqui toda segunda, quarta e sexta. Por volta das seis horas da tarde, tá? Fica de olho aí no canal. Às vezes sai um pouquinho mais tarde. Às vezes sai um pouquinho mais cedo. Mas o dia certo é toda segunda, quarta e sexta-feira, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que seja um dia melhor o próximo vídeo. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem. Fui!